Meus filhos estão fazendo 18 anos e logo vão fazer sua carteira de motorista. Mas ser motorista não é estar à frente do volante e achar que tem o mundo em suas mãos. Esse trânsito cada vez mais perigoso, cada vez mais pessoas despreparadas. Os filhos devem aprender como eu aprendi, em uma autoescola que tenha responsabilidade e respeito pela vida. Autoescola Motocar. Ensinando o caminho certo. Autoescola Motocar.